Olá, quero falar com você sobre um evento muito interessante que vai acontecer de 9 a 15 de janeiro de 2017, o terceiro curso nacional de música nas pernas. Quem já participou sabe, é um momento inesquecível de aprendizado de música e de interação entre os participantes. Durante uma semana nós vamos respirar música, de manhã aulas teóricas, à tarde aulas práticas de instrumentos e canto e à noite ensaio de coral, orquestra e banda. As aulas serão dadas para alunos de 3 níveis, iniciante, intermediário e avançado. Se você gosta, mas não sabe nada sobre música, o seu nível é iniciante. Haverá aulas específicas para os iniciantes, mas também para os músicos mais experientes. Outra coisa interessante é que todos vão poder escolher um instrumento musical que desejam tocar no evento. Haverá aulas de piano, violão, violão, violino, violoncelo, saxofone, flauta, trompete, trombone, os metais em geral e também aula de canto. Enfim, vai ser uma festa musical fantástica com professores de alta qualidade do Brasil e de outros países. Mas o mais importante é a interação entre nós. Ficaremos uma semana louvando a Deus e confraternizando uns com os outros. Graças a Deus, o nosso curso de férias já é um sucesso. Temos dezenas de pessoas inscritas de vários estados do Brasil, mas ainda há vagas. O preço está barato e inclui hospedagem, alimentação e aulas. E o curso vai acontecer na sede da União Sul, em Itu, um local que dispõe de excelente estrutura para eventos desse tipo. Logo em seguida, você vai ver o cartaz com informações sobre o curso e o site para a realização das inscrições, unionsuleventos.org.br. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço. Amém.